Olá estudantes, como vocês estão? Eu sou a professora Thais de História e na aula de hoje vamos conhecer alguns locais da cidade, bairro ou país que levam nomes que nos contam a história desses locais. Além disso, vamos entender a importância de preservarmos e respeitarmos esses espaços. Esses locais representam marcos na memória, mas o que são marcos na memória? Os marcos de memória contam a história de alguém que fez o bem para aquele lugar. Bom, mas antes de começarmos a aula, vou passar algumas informações para os professores que estiverem nos acompanhando. Professores, essa é uma aula de história para o primeiro ao terceiro ano dos anos iniciais. A habilidade trabalhada hoje será identificar os registros de memória da cidade, nomes de ruas, monumentos, edifícios e etc, discutindo os critérios que explicam a escolha desses nomes. O objetivo que queremos alcançar com essa aula é identificar os nomes de monumentos, de ruas e estátuas e compreender o motivo de terem recebido esse nome. Estudantes, agora eu peço para que você registre a sua presença. Que tal pedir ajuda para o seu responsável e confirmar sua participação? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que fica ao lado da tela. Vocês já repararam que na sua cidade, no seu bairro onde você mora ou nos espaços públicos de todo o Brasil, frequentemente encontramos placas, esculturas, obras grandiosas, escolas, hospitais e ruas que carregam o nome de pessoas que realmente existiram? Você já observou o local onde você mora ou em algum passeio que os nomes de algumas ruas e lugares são nomes de pessoas? Isso é curioso, não é verdade? Esses nomes não são escolhidos por acaso. Cada monumento público conta parte da história, do local onde vivemos. E não apenas isso. Os monumentos também contam a história da pessoa que empresta o nome a ele. Isso quer dizer que ao nomear uma praça, uma estátua ou um hospital com o nome de alguém, essa é uma forma de homenagem à pessoa pela sua influência ou contribuição para o desenvolvimento da comunidade. Geralmente, esses são nomes de pessoas que foram muito importantes para o local. Pessoas que são antigas e que moram ali há muito tempo. Pessoas que podem ajudar a comunidade de alguma forma. Ajudando na escola, ajudando pessoas doentes, dando aula e até pessoas que marcam o local com a sua história de vida. Por isso, são homenageadas e o nome delas é colocado em ruas, estátuas e até mesmo em nomes de hospitais. Já ouviu falar sobre o Hospital Infantil de Vitória? O nome do hospital é em homenagem a uma santa da Igreja Católica, Nossa Senhora da Glória, conhecida como a Padroeira dos Doentes. Pois é, é o nome de uma mulher que foi muito importante para as pessoas. Ela ajudava os doentes e, por isso, depois da sua morte, ela foi reconhecida pelo Papa e pela Igreja Católica como a Padroeira dos Doentes. E foi por isso que o hospital ganhou o seu nome. E a estação ferroviária Pedro Nolasco, você conhece? Ela fica logo ali em Jardim América, Cariacica. Por que será que a estação ganhou esse nome? Pedro Nolasco nasceu no estado do Rio de Janeiro. Ele era um engenheiro, ou seja, ele trabalhava fazendo alguns cálculos matemáticos para construir algumas obras da cidade. E adivinha o que ele construiu? Isso mesmo, a ferrovia que vemos aqui na tela. Por acaso você já viajou de trem? Essa é uma boa forma de viajar por aí. Olha só que interessante. Por meio do estudo de uma construção pública e do nome que ela carrega, podemos descobrir mais sobre a comunidade em determinado momento histórico e compreender o motivo da homenagem. Não é à toa que esses lugares ganham nomes de pessoas. E não foi à toa que a ferrovia Pedro Nolasco recebeu esse nome. Sempre que nós formos procurar e estudar, vamos descobrir a história de alguém que teve grande importância para a comunidade. Um exemplo disso é essa escola que vemos aqui na tela. Pois é, escolas também podem receber nomes de pessoas. Esse é o exemplo da Inércia Ayrton Senna. Essa escola fica em vista mar para a IACI. Ayrton Senna da Silva foi o ídolo do automobilismo. Ele era um piloto de Fórmula 1 e conquistou três vezes o campeonato mundial. Ou seja, ele era um ótimo piloto. Você pode perguntar para seus familiares quem foi Ayrton Senna. Todas as vezes que tinha Fórmula 1 na televisão, todos paravam tudo o que estavam fazendo e corriam para assistir. Aqui temos imagens de Ayrton Senna. Vocês percebem que ele está pilotando? E vocês, gostam de Fórmula 1? Já assistiram alguma vez? Bom, Ayrton Senna era um ótimo piloto. E por trazer diversos prêmios para o Brasil, o nome dele foi colocado nessa escola de Cariacica. E não foi apenas essa escola que recebeu o nome de uma pessoa especial. Temos também a emédia Paulo Freire em Serra. Paulo Freire foi um professor muito importante para o nosso país. Por isso ele recebeu essa homenagem. Ele foi um professor que se preocupava com as pessoas mais pobres e também com as pessoas que tinham dificuldade de aprender a ler. Temos também em Cariacica várias ruas com nomes de pessoas que foram importantes para a nossa história. Temos a rua Vasco da Gama. Ele foi uma pessoa importante. Isso porque ele foi um navegador português que navegou até as Índias em uma época em que só existiam navios. Não existiam aviões nem carros movidos a gasolina. Já se imaginaram vivendo em uma época dessa? Viajar não era tão simples como atualmente. Em Cariacica temos também a estátua do indígena e caboclo Tabajara. Reta a lenda que o caboclo era um indígena de origem finca. Essa estátua pode ser vista na rodovia do contorno. O indígena se encontra de braços abertos e erguidos para o céu em pé em um santuário de cor amarela. Além disso, o santuário da fraternidade Tabajara recebeu esse nome para homenagear Tabajara, que lutou muito por conquistas de terras. Ele era um guerreiro. Vocês podem ver a estátua dele na rodovia do contorno. Em Vila Velha existe uma ponte chamada Florentino Ávidos. Olha aqui ela na tela. Você já passou por ela? A construção dessa ponte ocorreu em 1928. Na verdade, essa ponte foi criada lá na Alemanha e transportada para o Espírito Santo. Imagine como deve ser difícil transportar uma ponte pelo Oceano Atlântico. Para que esse transporte fosse mais fácil, ela foi dividida em cinco. Por isso, ela pode ser conhecida também como cinco pontos. Essa ponte transformou o município, pois tornou mais fácil a ligação entre os municípios da Grande Vitória. Hoje em dia, existem outras pontes tão importantes quanto ela, como a segunda e a terceira ponte. Ah, mas aqui o que queremos saber é o porquê dela ser chamada de Florentino Ávidos. Por que será que ela se chama assim? Esse nome foi dado em homenagem ao governador Florentino Ávidos. Foi durante o mandato dele que a ponte foi inaugurada. Que legal, não é mesmo? Aqui temos uma foto dele. O nome dele é homenageado em diversos locais do Espírito Santo. Existe uma escola pública em Vila Velha com seu nome e também uma rua, chamada Rua Presidente Florentino Ávidos. Existem também as Avenidas Presidente Florentino Ávidos, que estão presentes na capital Vitória e também em Cariacica. Vamos ver outro local agora? Você gosta de futebol? Já foi ao estádio assistir algum jogo? Em Cariacica pode ter uma oportunidade de ir a um, pois existe o estádio Kleber Andrade. Esse é um estádio que está na cidade desde o ano 1983. Você já assistiu algum jogo nesse estádio? Foi nele que a seleção de camarões treinou durante a Copa do Mundo em 2014. O nome Kleber Andrade homenageia o ex-presidente do Clube Rio Branco. Ele também tinha esse nome, Kleber José Andrade. O Clube Rio Branco foi um dos maiores responsáveis pela construção do estádio, por isso, em um dos exemplos falados anteriormente, podemos falar também sobre a Estadaria Maria Ortiz, localizada no centro de Vitória. Maria Ortiz foi uma mulher homenageada por ter liderado o ataque e a expulsão dos corsários holandeses. Esses corsários estavam sob o comando do Almirante Peter Rennes. Maria Ortiz tinha apenas 22 anos quando agrisou um ataque aos corsários holandeses. Ela e um grupo de pessoas jogou água quente, paus, pedras e outras coisas nos invasores. Com isso, ela assustou e facilitou o trabalho dos soldados. Ela foi uma líder fundamental e passou a ser muito admirada. E é por isso que as Estadarias do centro de Vitória são chamadas de Maria Ortiz. Agora, vamos falar um pouco sobre alguns centros históricos. Mas, o que são centros históricos? E vamos lá. Vamos lá para . Vamos lá. Seis Kid.